E aí galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de sériezinha de divulgação de server, sim, eu voltei a trazer divulgação de server Então quem quiser me mandar server, solta aí o e-mail da descrição e abcintoj.gb.com Esse daqui é o manchmc.com, galera, é um server só original, não tem piratation, mas é muito top, eu tô jogando muito, muito viciado dos minigames que tem aqui Na verdade não é o minigame, né, que é o WoWars, que é muito topzinho, tem que subir, se prever e sair mais dentro do mundo Galera, por que eu voltei a gravar divulgação de server? Divulgação de server é um negócio mais fácil, pelo menos pra mim, porque tem muito server top BR ou mesmo gringo, como esse daqui, mas esse daqui só fica BR, eu tô jogando nele Eu falei que eu ia trazer só um vídeo por dia, mas eu não vou fazer isso, eu vou tentar trazer dois, porque daí eu coloco um minigame e um divulgação de server Por que eu não trago mais plugin? Galera, plugin tá um negócio tenso de achar algum bom Porque é tipo assim, se eu entro no Spigot, eu vejo um plugin e falo, caralho mano, que top, na verdade isso aí acontecia antes, né Que top, eu tenho que trazer isso pros meus inscritos Aí eu vim e trazia, só que agora no momento você entra lá e fala assim, nossa, legal, tipo o Egg Wars novo que lançou lá Lotado de bug, mano, você vai testar ele, é tudo errado Então, quer dizer, eu não vou trazer um plugin pra vocês que vai acabar ferrando o seu server, entendeu? Eu prefiro não trazer plugin até lançar algum bom ou algum empolgante que dê e fala, caraca mano, isso aí eu tenho que trazer, entendeu? Eu deixo assim no lado da sua visão Então vamos lá Eu falei pra vocês do e-mail, né, que tá na descrição, se quiser mandar pra mim o server Dá a partir daqui pra frente Eu vou fazer assim, galera, eu vou trazer sete servers na semana Sete? Não, acho que seis, até sábado Sempre às seis e quinze Ou outro horário, eu não sei ainda Vou ter que ver aqui o tanto que eu vou gravar na semana Eu vou tentar deixar certinho pra vocês Então quem não tá no grupo dos maneirinhos, entra lá E também no Twitter pra não perder nenhum vídeo Eu vou tentar trazer Se eu ver que a galera tá apoiando com feedback bom aí Eu continuo, se não eu paro de novo e vou trazendo só minigame Tem que trazer o que eu acho melhor, galera Pra mim também, porque eu tenho que trazer coisas pra vocês Conteúdo pra vocês, mas tem que ser coisa legal pra mim Porque não adianta eu trazer coisa obrigada, tá ligado? Então vamos que vamos Eu vou jogar o que eu mais jogo, que todo mundo joga aqui Aqui tem tudo aqui, ó Aqui tem Maze Runner, Wool Wars, aqui Kit PvP Cake Race, Parkour, Dodgeball e aqui o Humbler Esse aqui eu acho que eu não testei ainda Mas o Wool Wars é o que a galera mais joga Vou pegar aqui o Kit Teleport, já tá começando já Eu recomendo muito jogar isso aqui, cara Tô gravando muito Vamos lá Aqui ele vai dar um segundinho, like, dislike Você pode dar ali, tá vendo, na fazinha aqui Caralho, eu joguei errado Deu merda O negócio, a estratégia aqui, galera É chegar o mais alto possível Pegar os itens e chegar mais alto Tem o tempo de delay pra você poder dar dano em outra pessoa Ali sempre tem um baú Eu tenho vários baús Vou subir naquele andar ali porque eu acho que não tem ninguém Depois eu dou a volta Eu recomendo todo mundo pegar esse Kit Teleport aqui Ó, não tem ninguém aqui, ó Pega o que é necessário Já era, sai correndo Ó, tem outro ali embaixo, ó Tem um cara com verdinho ali No cantinho Peguei a espadinha aqui, ó Um arco Já era Deixando dois o arco aqui Porque os caras vão tentar Essa aqui, essa fase, acho que tem pouca pessoa Eu tô gravando isso aqui de manhã, galera Eu decidi meio agora, tá ligado Então por isso que tá assim Pô, tem alguém perto do meu aqui Você vai escutando só o barulhinho dos caras batendo lá no chão E subindo Os caras... Time? Tá vendo a estratégia, galera? Eu botei dois aqui, ó Fiquei melhor Já não tem mais ninguém pra cá Botinha E calça Pronto, quase com o ferro já Vamos ver quantas pessoas tem Tem mais três, galera Eu vou andando por aqui porque eu sei que ninguém vem pra cima de mim Ninguém tá acima de mim, né? Pelo menos nessa parte da fase Ali tem o tempo, ó O cara morreu Só tem eu e mais um cara Eu não sei onde ele tá Deixa eu ver É legal jogar com os amigos aqui Você viu? No meio ali tinha uma duplinha Consegui levar os dois Mas... Caraca, mano Cadê o cara? Deixa eu ver aqui Deve ter algum jeito de... De burlar isso aqui, galera Ficar preso em algum canto, tá ligado? Eu nunca achei até agora Mas tudo bem Não, vou deixar o dois aqui mesmo Só que ele tava indo pro meio também Não, só tem um negócio de laranjinha ali WTF, mano? Cadê o cara? Deixa esse aqui no dois Esse aqui no três Se eu acaso eu caia Eu consiga voltar Ou eu desço Ou eu fico aqui esperando o cara Se tiver algum cara Na verdade, né? Caraca, mano Cadê, mano? Agora que eu vi que tem essa... Nossa, o cara ali, mano Tô subindo essa esquina aqui Não tem perigo de ele me dar dano Ele já tá fudido, mas já Meio que ferrou a situação aqui Ganhei? Ganhei? Eu sabia Ele tava fudido, mano Tem que dar alguma flechada Ou tacar uma bolinha Pra matar ele Ai, meu Deus do céu Galera Valeu pela divulgação de server Esse daqui Não dá pra mostrar Todos os minigames, galera Senão vai ficar um vídeo Muito longo pra vocês Mas esse aqui é mais Pra avisar pra vocês Que eu voltei Atrás da divulgação de server Manda lá no e-mail Seguem o Twitter Pra não perder nenhum vídeo E bora pro próximo episódio Não esquece O feedback vai depender muito Da permanência dessa série no canal Então deixa o seu like E divulga Facebook, Twitter E entra no grupo Que vamos ser felizes Valeu, galera Tchau